É possível fazer uma conexão entre o Antigo, o Novo Testamento e a Codificação Espírita? Quem responde para nós é Haroldo Dutra. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo apresenta uma ideia extraordinária. Kardec nos diz que há um fio condutor que liga todos os livros da revelação religiosa, que vem do povo hebreu, passa pelos cristãos e chega até todos nós. Começa com os profetas do Velho Testamento, que encarnam sob o comando do nosso governador espiritual, com a tarefa de implantar o monoteísmo e a ideia da unidade de Deus. Através dessas experiências, desses exemplos, dessa luta mesmo desses Espíritos que nasceram, deram o seu recado e voltaram ao mundo espiritual, ficou registrado para sempre na literatura da humanidade um conjunto de princípios morais, exemplos de fé em Deus, que podem ser resumidos em uma figura que sintetiza todo esse processo milenar da revelação espiritual, que é Moisés. É o que Kardec vai dizer no primeiro capítulo. Moisés, então, condensa, ele agrega essa ideia dos missionários que vieram trazer o fundamento, o alicerce do monoteísmo. Depois nós temos a chegada do próprio governador espiritual do órgão, Jesus, que é o máximo representante da revelação. Ele é a mais alta manifestação da vivência da lei divina no órgão. E o que ele faz? Ele traz aquilo que há de melhor dos profetas, ele traz o néctar, o ouro da primeira revelação, que é o Velho Testamento, que fundamenta, abre para o futuro as novas perspectivas. Mas ele mesmo diz que não era possível ensinar tudo. Abrindo, então, para Kardec, que viria muitos séculos depois, a tarefa de explicar e conectar as três revelações. Daí o título instigante do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Não vim destruir a lei. Olha, a gente pode imaginar, então, como uma árvore. A sua raiz, o Velho Testamento, o tronco e a sua copa com os frutos, que é a doutrina espírita. Mas o tronco, a seiva que sustenta toda a árvore, nós temos na figura de Jesus e do Evangelho. Assim a gente consegue perceber um vínculo entre o presente, Jesus, o passado e o futuro, que é o Consolador Prometido. Fica, então, nosso convite para a gente ler e estudar o Novo Testamento, numa tradução de Haroldo Dutra, edição da Federação Espírita Brasileira.